Eu estava ouvindo o pastor Glênio e falei assim, me lasquei, que um homem pregou e todo mundo, né, glória a Deus, que maravilha, e o meu vai ser mais uma aula, e dar uma aula depois de pregação, tá lascado. Mas aí o pastor Valberto falou um negócio que me empolgou, ele falou assim, da prática cristã. Eu acho que de certa forma, na soberania do nosso Deus, ele primeiro fez vocês olharem pra Cristo e pra fonte da vida cristã, e agora eu vou falar de maneira um pouquinho mais prática de o que é ser homem no contexto familiar. Então, vou pedir pra você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3. Esse é um texto que eu sei que o pastor Cleiton Gadelha usou ontem, mas eu já me informei, eu não estava aqui, mas já me informei que a minha abordagem vai ser relativamente diferente da dele. Então, se você ouviu ontem sobre a 1 Pedro 3.7, não se exaspere, não vai ser o mesmo sermão, até porque Deus é capaz de fazer com que pessoas exponham e explorem realidades diferentes de um mesmo texto, não é? Então, eu quero fazer isso aqui, expor 1 Pedro 3.7 com essa preocupação de falar da masculinidade que honra o nosso Deus e que evidencia o caráter de Cristo, tá? Então, tendo muita coisa que o pastor Glennio falou na mensagem anterior, eu acho que vai nos ajudar a entender como é que nós refletimos aspectos da pessoa de Cristo na nossa relação, especialmente com as mulheres. Eu vou falar aqui, muita coisa é ligada a casamento. Aí, se você disser, pastor, mas eu não sou casado, não tem problema, você tem que aprender a ser másculo-homem e entender a relação com a mulher. Mas é claro que eu vou focar mais na vida matrimonial, porque a ênfase principal desse texto de Pedro está na questão de relacionamento com a esposa no lar, tá bom? Então, eu vou ler só o verso 7. 1 Pedro 3.7 diz assim, Antes de chamar a atenção de alguns problemas da nossa sociedade, que eu acho que esse texto tem a nos ensinar, Primeiro ponto que eu quero destacar é que existe algo contracultural dessa instrução. E é muito difícil a gente entender isso, a não ser que nós compreendamos aquilo que está sendo feito na cultura romana da época. Os seis primeiros versos do capítulo 3 são orientações de Pedro para a mulher, que na cultura greco-romana era considerada uma subordinada mesmo, tem que dar ordem para essa mulherada. Mas aí Pedro vai e fala igualmente, isto é, vocês também têm responsabilidades, tem um aspecto meio chocante dessa palavra para a cultura greco-romana. Como quem diz? Pedro, agora você vai dar ordem para a gente? Mas o evangelho é assim, ele corrige pecados endêmicos na cultura. Corrige certas coisas. Como o pastor Glênio nos confrontou em algumas coisas da nossa cultura, que muitas vezes são ruins, Pedro está fazendo isso aqui também. E eu quero chamar a atenção de certos problemas culturais que a gente evidencia hoje e que mostram a necessidade de sempre nos voltarmos para a palavra. Então eu inicio essa palavra fazendo o seguinte, nós vamos trabalhar no primeiro momento, eu tenho três momentos da minha palestra aqui para vocês. Primeiro momento eu quero explicar um pouco da confusão social que nós vivenciamos. Isto é, como a nossa sociedade acabou confundindo, bagunçando o que significa ser um homem segundo o coração de Deus, o que significa ser uma pessoa honrada na sua masculinidade. Nossa sociedade acabou desvirtuando muita coisa. E eu vou pegar a dica do pastor Glênio e não vou falar das coisas horrendas. Pronto, o pastor vai acabar com uma ideologia de gênero. Não vou falar nada disso aqui. E o que eu vou falar, na verdade, são dos beija-flores que ele falou. Das coisas que parecem que são boas, que às vezes não parecem tão más assim, mas que acabam deturpando nossa visão do masculino. Então eu quero iniciar falando de como nós, em tempos recentes, herdamos uma coisa que nem sempre a gente está muito consciente. de como houve uma feminilização no lar e da própria religião. Eu quero dar dois exemplos dessa feminilização do lar e depois da religião. Primeiro vamos falar da feminilização do lar. Muitos estudiosos dizem que uma mudança radical aconteceu a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial promoveu uma mudança de estrutura no lar. Por quê? Porque, num primeiro momento, as indústrias precisavam de muitos trabalhadores. Foram homens, mulheres e até crianças. Mas logo se percebeu como isso era uma bagunça. Então mantiveram mulheres e crianças de volta no seu lar. E os homens foram sempre para as indústrias para trabalhar longas horas. Esse foi o momento em que houve uma grande mudança de estrutura social em que o homem não participava mais do dia a dia da vida no lar. Ele ficava muito tempo fora de casa. Às vezes, depois, ele ia gastar tempo com os amigos, tomando umas. E ele passava a nunca estar no lar. Então, a ideia de um marido que, antes da Revolução Industrial, participava da vida do lar, e agora não participa da educação dos filhos, isso é algo que mexe com a gente, até de maneira que nem sempre a gente se percebe. Quer ver? Um moço crente na sua igreja fala assim, meu irmão, estou procurando uma varoa abençoada para educar os meus filhos, para ser a mãe dos meus filhos. Normalmente, o que ele quer dizer é alguém que vai educar esses meninos, essas meninas no caminho de Deus. Ele acha que está falando algo bonito, como se ele fosse escolher alguém e terceirizar o trabalho. Entendeu? É assim que está na cabeça de muito homem, de muito jovem. Porque criou-se esse contexto, que nem sempre a gente percebe como sendo ruim. O fato de que agora o homem ausente traz sobre a mãe essa responsabilidade de educar os filhos como exemplo moral e espiritual. Inclusive, tem um negócio bem curioso da Revolução Industrial que eu aprendi lendo sobre livros que exploram a mudança de mentalidade com respeito ao que é virtuoso. No século XIX, e isso acontece depois da Revolução Industrial, passa a se pensar em virtuoso muito associado ao que é feminino. Eu explico. No século XIX, por causa da saída dos homens do trabalho em casa e indo trabalhar muito fora, o que aconteceu foi que as mulheres passaram a se envolver em muitos movimentos sociais. Alimentar os pobres, apoio às missões, abolição da escravatura, mão de obra infantil, essas coisas assim. A mulher teve muito envolvida nessas coisas. E isso marcou e moldou a nossa cultura de tal forma que quando a gente pensa assim numa primeira dama, a esposa do prefeito, ou do governador, ou do presidente, o que a primeira dama pode fazer? A gente pensa sempre em ação social. Porque a ação social virou sinônimo do que é feminino, daquilo que mulher faz. Então, esse tipo de mentalidade se tornou tão presente na nossa cultura que o lar passou a ser um lugar de mulher e coisas do lar passou a significar coisas de mulher. Isso passa tão desapercebido, é tão estranho para nós, eu falar isso, que você foi educado assim e parece que não tem nada de errado. Que tem certas coisas do lar que são coisas de mulher, ué. Você foi educado de um jeito deturpado e parece que não tem nada de pecaminoso nisso. Então, eu chamo a atenção primeiro dessa feminilização do lar porque ele é fruto de uma mudança estrutural. Mas deixa eu falar de algo que talvez seja ainda mais camuflado, que é a feminilização da religião. Alguns historiadores falam que o que aconteceu nos Estados Unidos a partir do segundo grande despertamento foi um movimento que marcou muito a cultura americana no início do século XIX, na primeira metade do século XIX e acabou influenciando todas as igrejas brasileiras porque os missionários que vieram para cá vieram com essa cultura reavivalista do segundo grande despertamento. O que aconteceu foi que mais e mais passou a se entender religião como sendo eminentemente emocional. Como muito envolvida com as emoções. Pastor, mas a nossa fé não tem emoções? Claro que tem. Mas uma historiadora, uma analista cultural, alguns de vocês talvez já ouviram falar da Nancy Pierce, ela escreve um livro no qual ela diz assim, olha que curioso, o cristianismo parece ser uma religião de mulheres, mormente. Vários de vocês fazem parte de igrejas em que você vê muita mulher e alguns poucos homens. Aí você tem a impressão de que mulher é mais crente. Aí eu fico feliz que ela disse, que se eu dissesse seria preconceito. Mas ela fala assim, nada disso. Não é verdade que religiosidade é, ou que mulher é mais crente. Se você olhar para outras grandes religiões do mundo, você vê participação masculina maciça. É o caso do islamismo, é o caso do judaísmo, que você tem grande participação de homens. Então por que o cristianismo tem tanta mulher? E uma das explicações dela, claro, isso não explica tudo, mas abre os nossos olhos para esse fator, é que a religiosidade cristã passou a ser sinônima do lado emocional. Acentuou-se o lado emocional e criou-se um espaço que é muito próprio para a mulher. Tanto é que, olha as ovelhas suas, vocês que são pastores, as mulheres da sua igreja que não têm os seus maridos acompanhando. Faz uma visita na casa delas e vai perceber o que o homem gosta. As coisas que o homem gosta, por isso que não tem nada na igreja. Não é irônico isso? Porque parece que igreja é coisa de mulher. Quando na verdade nós estamos falando de uma fé que tem tudo a ver com homens. Olha aqui, olha. Nós estamos num espaço recheado, quase que 100% de homens. Mas a feminilização da religião, inclusive despertando liderança feminina onde homens foram negligentes, a ausência masculina na liderança da igreja, abrindo espaço para mulheres fazerem aquilo que homens não fazem, a gente entende como sendo a solução. Na verdade é prorrogar a solução do problema, infelizmente. Um terceiro ponto dessa confusão social é a feminilização da educação. E essa é muito curiosa porque muitas vezes a mulher não está ciente disso e o homem, como está acostumado a terceirizar, também não olha para essas coisas. Olha que curioso. Se eu fizesse uma pesquisa, você vai entender rapidamente qual é o resultado disso. Eu falei da feminilização do lar, da religião, agora da educação. Se eu fizesse uma pesquisa assim, quantos alunos problema na escola você acha que são meninos? E quantos são meninas? Eu li uma pesquisa de um educador que ele disse assim, a minha esposa trabalha lá num contexto educacional de muitos alunos. E ela disse assim, na pesquisa dela, que 98% dos alunos eram meninos. Dos alunos problema, daqueles que vão falar com o diretor. Por que que só menino e nunca menina? E aí a gente tem a mania de pensar que menino é mais elevado. Mas a pergunta que eu faço é, será que meninos são mais pecadores? Ou será que o referencial educacional é mais feminino? E a resposta que esse educador dá é que a gente não percebe, mas a educação é mais voltada, a educação nas escolas é mais voltada para comportamentos que são mais fáceis para meninas. Inclusive tem coisa que menino faz que não é permitido. Por exemplo, a gente vê menino testando força, brincando de briga. Nada disso meninos. Na fila, bonitinho. Parece que é princesa assim, dando tchau. Eles são meninos. Eles são meninos. É próprio de menino. É coisa de menino. Não estou falando que eles têm que machucar um ao outro. Mas existe uma coisa de virilidade masculina que é diferente da menina. Mas a gente não percebe. Olha só. Por que que educadoras de crianças quase sempre são só mulheres? E a gente não... E isso... E para mostrar como isso é camuflado é que isso se replica na escola dominical da sua igreja. Quase não tem homem que se dispõe a dar aula para criança. Percebe? Como essa feminilização da educação fez com que os meninos tenham referenciais, inclusive confusos, inclusive confusos. Homens que outrora foram ativos na educação de seus filhos relegaram tal responsabilidade a um sistema público de educação dominado por professoras e padrões femininos de aprendizagem. Diz um educador. Então, isso mostra como nós estamos à frente a uma confusão social. Último ponto dessa confusão social que eu quero destacar. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing. Uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. É aquilo que, às vezes, a gente vê no nosso meio, que é, por conta de ter muita confusão, a gente, às vezes, tem reações que são negativas. A gente tem medo de qualquer coisa que dê a impressão de feminino. Nossa cultura brasileira, em alguns contextos, é bastante machista e se orgulha disso. Então, às vezes, o brasileiro é tão perdido quanto ao que significa ser homem que ele foge de atividades ditas femininas. Vou usar exemplos aqui que parecem engraçados, mas... Se alguém vê um homem carregando, pegando um secador, fala assim, o que é isso, rapaz? É? Para alguns, o lavar a louça, ou pode ser qualquer outra atividade dentro de casa, parece que isso é se identificar com o feminino. Então, para reafirmar a sua masculinidade, você se afasta de coisas que lembram mulheres. Né? Um autor chamado Douglas Wilson afirma que, muitas vezes, o homem acha que sua responsabilidade é cuidar das coisas fora de casa. Então, assim, levar o carro para o mecânico, tudo bem, mulher, deixa comigo. Mas dentro de casa é contigo. Né? Então, fora de casa é do homem, enquanto a mulher cuida de dentro de casa. Esse é um conceito que se criou, que se convencionou, que faz do homem menos participativo da vida e das atividades do lar. Além disso, e essa é uma parte pecaminosa, muito má no nosso meio, existe uma perpetuação do conceito de mulher objeto para a satisfação de desejos carnais de homens. Eu estou falando disso por quê? Para mostrar como tanto aspectos bonzinhos como aspectos maus têm confundido a nossa percepção do que é ser masculino e isso transborda para dentro da igreja. Para gente como vocês, que frequentam igrejas, que amam a Jesus, mas que, às vezes, não sabem refletir a beleza da masculinidade de Jesus em relação às mulheres. Então, o meu desejo agora é aprender com esse texto sagrado que nós lemos, de 1 Pedro 3, 7. Nos debruçarmos em cima de uma dificuldade exegética. Essa é a segunda parte da minha palestra. Eu quero abordar uma dificuldade exegética que tem aqui, mas ver o que nós podemos aprender dessa parte do texto. Por que eu falo de uma dificuldade exegética? Deixa eu primeiro explicar como é que o texto de 1 Pedro 3, 7 é estruturado. Depois eu falo dessa dificuldade. É a seguinte. O texto, ele tem uma ordem. Só um imperativo de fato. Embora no português a tradução confunda a gente, no original, em grego, vivei a vida comum do lar, que é a tradução da Almeida Revista Atualizada. Ou uma outra tradução mais literal, ou seja, vivam juntos com conhecimento. Essa é uma tradução mais literal do texto grego. Essa é a ordem. Essa é a única ordem. O que o homem tem que fazer? Viver a vida comum do lar. Ou, vivam juntos com conhecimento. Essa é a ideia. Uma consideração do texto é e tratem com dignidade. O tratai com dignidade, que nas nossas traduções aparece como se fosse um imperativo, funciona mais como um qualificativo. Alguma coisa assim. Vivam a vida comum do lar tratando a esposa com dignidade. Está vendo que o gerúndio muda? É como se fosse uma qualificação de como é que você vive no lar. Está tratando a esposa com dignidade. E aí ele dá três razões. Ele fala que ela é a parte mais frágil, que tanto você quanto ela são herdeiros da mesma graça de vida. E ainda no final do verso fala sobre orações não atendidas, não ouvidas. Então são razões para reforçar a participação sua, homem, no lar. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas eu quero gastar mais tempo me detendo na ordem. Por isso que eu dei como título dessa palestra Vivei a vida comum do lar. Eu quero gastar mais tempo nessa ordem para a gente pensar nas aplicações à luz dessa ordem, que é o principal aqui no verso. Mas eu vou explicar um pouquinho das outras partes do verso também. Ok? Bem, explicando essa estrutura, deixa eu falar agora da dificuldade exegética. O texto na Ara, no meio da revista atualizada, que eu li no começo, fala assim, Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Esse é o começo do texto. Eu vou ler a versão da NVI para você ver que tradução diferente. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Vivam a vida comum do lar com discernimento e o outro, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Não é exatamente a mesma coisa. A gente está acostumado a ler tradução que muda um pouquinho só, mas esse parece que muda bastante. Por quê? Por que você tem traduções diferentes assim? E a gente poderia ler outras traduções, mas essas duas já ilustram. Porque o texto original, ele tem a ideia de um imperativo, que é viva com ela, viva junto dela, de acordo com o conhecimento. Literalmente é isso que é colocado. Mas a grande dificuldade é, que conhecimento? O texto não explicita. Viva de acordo com o conhecimento, hein? Você fala, o quê, pastor? O que o senhor quer dizer com o conhecimento? Pessoal, conhecimento, gente. Tem conhecimento. Você fala, ah, entendi. O pastor quer que eu conheça a Bíblia bastante. Mas que parte da Bíblia? O quê da Bíblia? Né? É toda a Bíblia? É... Não, não, não. Você tem que conhecer a Deus. Aí, ó. Não, não, não. Você tem que conhecer a mulher. Não, você tem que conhecer a Deus e a sua mulher. Sabe o que é curioso? Eu fiz uma pesquisa e fui lendo um monte de comentaristas e descobri vários que são dissonantes nessa hora. Olha que interessante. Pedro está tratando de conhecer a esposa, de conhecer a Deus ou de conhecer os dois? Simplificando o debate todo. E aí eu descobri que gente falando assim, não, aqui é conhecer a Deus, tem a ver com o relacionamento com Deus, você tem que estar ligado a Deus para você viver bem com a esposa. Outras pessoas vão, não, a ideia aqui do texto é você ter sensibilidade, saber as necessidades da esposa para você viver ciente daquilo que ela precisa. E outros vão dizer, não, irmão, não precisa ser um ou outro, são os dois que têm que conhecer a Deus e você tem que conhecer a esposa também. E aí eu achei um monte em cada um dos partidos. Isso dificulta a vida do pregador. É mais fácil quando eles combinam. Né? Quando a gente vai pregar assim e eles bagunçam a cabeça da gente, atrapalha. É bom que eles combinem, que eles digam uma coisa só, aí você não tem confusão, aí você vai lá e prega, né, irmão? Só prega. O comentarista ajudou você, explicou o texto para você, você vai lá só e prega. Mas quando eles bagunçam assim, cada um falando uma coisa, você fica coçando a cabeça, dizendo, e agora? Vou para que canto? Né? Mas isso é para ilustrar para a gente que você tem pessoas que entendem que se refere a um relacionamento com Deus, outros que acham que tem tudo a ver com saber conhecer a esposa e outros ainda que acham que sejam ambos os conhecimentos. E eu até encontrei uma comentarista mulher que nem discute o assunto. Eu falei, não é possível. A única comentarista mulher que eu tinha pesquisado, agora eu quero ver a opinião dela. Ela não fala sobre o assunto. Ela fala, ah, não. Né? Mas isso mostra um certo desafio exegético aqui. Bem, eu vou partir do pressuposto que uma das coisas que o texto explora, embora não seja especificado, uma das coisas que eu creio que está no contexto aqui é o conceito de marido entender o seu papel no lar. Entender qual o seu papel no lar. A sua liderança. Tá? Então, embora Pedro não especifique que tipo de conhecimento, eu estou tratando aqui do elemento de liderança, que eu chamei de a essência da masculinidade. Liderança não é opressão. Liderança é conduzir e se sacrificar em prol dos liderados. Lembra que Jesus Cristo é um modelo de liderança quando ele se entrega pela noiva dele para torná-la santa, sem mácula, sem defeito. Ele se doa por ela. Ele a conduz e morre. Ele se coloca à frente do perigo. Né? Então, quando a gente fala aqui de liderança, eu creio que Pedro está falando que homens devem conhecer o que o cristianismo ensina acerca da relação homem e mulher. Homem como cabeça, mulher como auxiliadora. Que esse conhecimento deve controlar todo o seu contato com sua esposa. Então, homens precisam de conhecimento quanto ao significa ser líder. E essa é uma área que muitas vezes nos é confusa. Né? As pessoas nem sempre sabem o que é liderança. Então, eu vou ler aqui uma definição de masculinidade do pastor John Piper e do teólogo Wayne Gruden. Eles falam assim, no coração de uma masculinidade madura há um senso de responsabilidade benevolente para liderar, providenciar e proteger mulheres de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de um homem. Olha que interessante. Eles falam de uma responsabilidade benevolente de querer fazer o bem para liderar. Como? Providenciando e protegendo. É aquele que provê e é aquele que protege. Né? Então, nesse sentido, a masculinidade envolve uma vocação de estar à frente para sofrer o dano, é o elemento de proteção, e para sustentar esse lar. Quando Deus se dirigiu a Adão primeiro após o pecado do casal, a gente vê claramente que Deus está chamando aquele que tem responsabilidade. Eva faz a bobagem, o marido entra na história, em vez de chamar a Eva primeiro, foi assim que aconteceu na ordem cronológica, ele fala assim, Adão, vem cá, vamos conversar contigo. O que está acontecendo na sua casa? Esse é um primeiro demonstrativo bíblico de que homens têm uma responsabilidade maior do que muitas vezes assumem. Quando a gente se casa, homens, entendam isso? Quando a gente se casa, isso significa que nós assumimos uma liderança que vai prestar contas de cada área que não vai bem em casa. o que o pastor Heber está dizendo é que mulher não tem responsabilidade? Não, não é isso. Ela tem responsabilidades por negligenciar suas atividades se ela estiver negligenciando. Filhos têm responsabilidade se eles não cumprem com a obediência aos pais que lhes é ordenado. Mas, existe um elemento de bem-estar geral que nosso Deus vai chamar o supervisor. Vem cá, supervisor. tenho que conversar contigo. Seu departamento não está legal. O que está acontecendo? É você que ele vai chamar. É você que ele vai chamar. Então, a gente tem que entender que parte desse convívio no lar com conhecimento é saber, é estar ciente dessa responsabilidade e trabalhar com base nela. Um autor também que é muito sagaz nesse ponto é o Vori Balcom. Vori Balcom escreveu um livro cujo título já é um fenômeno. Ele fala assim, o que ele precisa ser se quiser casar com a minha filha? Se ele chegar assim e disser tal coisa, eu vou dizer isso aí não é para você não, minha filha. Então, ele fala nesse livro que ele não permite que um jovem peça a mão de sua filha em casamento sem antes averiguar como é que ele enxerga o papel da autoridade masculina. Por quê? Primeiro, quem subestima a autoridade masculina não está apto a liderar sua família. Segundo, quem superestima a autoridade masculina provavelmente vai abusar dela e dos filhos. Então, ele quer dizer assim, o entendimento correto dessas coisas evita desvirtuamentos. Então, é importante saber essas coisas. É importante conhecer o que a escritura diz sobre isso. eu preciso explicar o contexto da primeira epístola de Pedro para você compreender o que Pedro está ensinando aqui para homens. Essa carta, o contexto de Pedro é um contexto de bastante abuso de superiores para com inferiores. Por exemplo, os cristãos estavam sobrando perseguição. É uma carta que fala muito de sofrimento. Por isso que provavelmente seja a razão pela qual Pedro gasta mais tempo falando das mulheres e menos dos homens. Não é porque não tem a coisa ensinar os homens. É porque as mulheres nesse ponto acabavam sendo uma espécie de modelo da posição cristã debaixo de uma autoridade opressora contra a fé cristã naqueles dias. Quando Pedro fala dos escravos, curiosamente ele não fala dos senhores de escravos. Pedro está usando a vida de submissão do escravo ao senhor como um modelo de vida cristã. Por isso que ele vai dar ordens para o escravo e vai aplicar isso à igreja como um todo por causa da nossa posição de liderança. De submissão, melhor dizendo. Então, eu estou dizendo isso porque o contexto da época era um contexto em que cristãos estavam debaixo de opressão no Império Romano. Em lugares diferentes. E Pedro, ciente disso, escreve uma carta para crentes de várias províncias para tentar animá-los a entender o valor de viver de forma cristã mesmo debaixo de sofrimento. E aí, quando ele vai trabalhar com a questão do homem no relacionamento com a mulher, ele fala assim, igualmente, maridos, vós, igualmente. Esse igualmente aqui é que os maridos têm uma conduta devida, adequada em relação às suas esposas. Por causa, falei do contexto de opressão aos que estão na fé cristã, os maridos tinham que ser um exemplo contrário disso, do que significa estar em posição de liderança e não serem opressores. A honra e o respeito estão presentes em todo o contexto de 1 Pedro. São conceitos repetidos várias vezes. E é por isso que Pedro fala de tratar com dignidade, tratar com honra, no meio do versículo 7. A honra para com os mais fracos revela as belezas do Evangelho. Então, como é que o cristão, como é que o homem cristão deveria tratar a sua esposa? De tal forma a refletir as belezas do Evangelho. Lembra quando Jesus ora ao pai e ele fala assim, pai, eu sou muito grato porque o senhor escondeu essas coisas dos sábios entendidos, daqueles que são alguma coisa. E o senhor revelou aos pequeninos. Existe um aspecto belo de tratar o pequeno com honra. O próprio Paulo vai falar em 1 Coríntios, para uma igreja muito soberba, muito cheia de si, que Deus escolheu porcaria. Porcaria, 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 só porcaria. Não foram muitos sábios entendidos, muitos de nobre nascimento, muitos que são alguma coisa. Não, de propósito, para que a glória, para que a honra esteja nele. Inclusive, no capítulo 12, que fala sobre 1 Coríntios 12, você se lembra que uma das coisas que Paulo disse é assim, a gente enobrece os membros menos nobres. A gente embeleza os membros menos destacados, menos nobres. São esses que a gente enfeita. Ele está usando uma analogia de vestimenta para dizer assim, a gente cobre o que é feio, o que não deve ser evidenciado, a gente embeleza isso. e ele está usando essa analogia para dizer assim, tem um aspecto de honra. Você não precisa honrar quem está na frente, quem está tendo o tempo todo as luzes voltadas para ele, não precisa honrar. Não precisa. Você precisa honrar aqueles que não aparecem, aqueles que são menos nobres. Então, tem um elemento de refletir a beleza do Evangelho em exaltar aquele que é menos honrado, menos destacado, que é muito bonito. É por isso que o nosso noivo, estou falando de Cristo agora, embora seja cheio de glória e de honra, e ele vá descer para buscar a sua noiva e todo o olho verá essa honra e essa glória, ele faz questão de também descer a noiva ataviada dela. Ele faz com que ela também ande no corredor, vamos dizer assim, para encontrá-lo, subindo aos ares para estar com ele. A ideia é que o Senhor Jesus concede honra àquela que não é destacada como ele. Há uma beleza evangélica nisso. Evangélica nisso. Então, quando Pedro fala trate elas com dignidade, ele está contrariando as religiões pagãs que desprezavam as mulheres. O cristianismo, em contrapartida, exige que mulheres sejam tratadas com dignidade. Maridos não têm direito de desrespeitar as suas esposas em público, nem de brincadeira. Alguns de vocês têm um mau hábito de querer botá-la em situação constrangedora. É o seu prazer. Você dá aquela risada gostosa. Parece legal, não é? É desonrar aquela que você devia tratar com dignidade. Mas você adora botá-la em situação assim desconfortável. Aí você fala, todo mundo ria, os amigos estão... Aí você vai com aquela piadinha para casa. Que mal! Que prazer em ver aquela a quem você deveria honrar ser alvo de chacota. Olha que venenoso que você é. Que venenoso! Você brinca para todo mundo rir, se esbaldar naquela que você devia tratar com honra. olha que maldade, gente, olha que reflexo oposto do que é o evangelho de Cristo. De tratá-la com honra. Então, termino essa segunda parte mostrando as três razões pelas quais a gente tem que tratá-la com honra que estão no texto. Primeira razão é de fragilidade. O texto fala da parte mais frágil. Tratar-a com dignidade porque ela é a parte mais frágil. Esse é um ponto levantado aqui. Não significa que ela é menos capaz. Não significa que ela não aguenta o tranco. Mas, é importante eu destacar que Pedro faz questão de contrariar uma tendência do nosso tempo de igualitarismo. De achar que mulher fica depreciada quando ela é chamada de sexo frágil. Pedro, quando fala da fragilidade da mulher, ele não está desonrando ela. Ele está honrando ela. A mulher. Por quê? Quando a gente vai fazer a mudança, a mulher escreve com aquela caneta azul bem grande na caixa, assim, frágil. Viu, marido? Não sai jogando por aí. É importante. Ela não coloca frágil em coisa que não vale nada. Ela coloca frágil em coisa que vale muito. Então, ela ensina você a tratar com honra o que é frágil. Entendeu? A gente não trata com cuidado aquilo que não tem valor. A gente trata com defra... Calma, calma, cuidado aí na hora de você pegar. É frágil. Isto é, é importante. É valioso. Não é só porque quebra fácil. Ninguém trata com muito cuidado um copinho de plástico de beber água. É frágil, mas não tem valor. Você pode amassar, não tem problema. Mas aquilo que é valioso você trata com cuidado. É frágil. Quando Pedro fala da fragilidade da mulher, ele está honrando ela. Ele está falando de uma estrutura que é frágil e que, portanto, precisa ser cuidada, amparada, protegida, apoiada. Essa é a maneira dele falar bem dela. Então, quando as mulheres evitam essa ideia de fragilidade, ensine amorosamente a sua esposa que tratá-la e apoiá-la em certas pressões é parte do seu dever. a fragilidade dela é a sua beleza, não é a sua feiura. A fragilidade dela é a sua beleza. E eu e você, homem, precisamos tratá-las com proteção, desgastando-nos por elas. Segunda coisa que o texto fala para tratá-las com honra é a questão da igualdade. Aqui, igualdade no que diz respeito à herança espiritual. O texto fala assim, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. A ideia é que ambos são herdeiros da mesma salvação. Paulo falou lá em Gálatas capítulo 3 que em Cristo não há homem nem mulher. Existe um tratamento igual. Não tem salvação versão masculina, salvação versão feminina. Nós somos povo chamado de irmãos e irmãs. Então, uma das coisas mais preciosas que você, homem, deve procurar nutrir na sua esposa é um vínculo com ela como irmão dela. Ela como sua irmã. Sabe por quê? Um dia o seu vínculo de marido com ela terminará. Mas o seu vínculo de irmão nunca terminará. Então, o seu carinho, o seu afeto por ela tem que ser principalmente porque ela é herdeira da mesma graça. É isso que te faz eternamente conectado com ela. eternamente ligado com ela. O seu vínculo matrimonial tem tempo de término. A gente promete assim, até que a morte nos separe. Porque Deus se instituiu assim, mas a morte não separa irmãos em Cristo. Entende? Por isso que esse tem que ser o seu favor, o seu prazer. Tá? Então, um lar onde há igualdade e eternos afetos de misericórdia, como mencionou aqui o pastor Glênio, ele evita muitos males sociais. Por último, o texto fala sobre espiritualidade. Quando diz assim, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui, diz respeito a o Senhor Deus não prezar ou não almejar e responder, não ter o prazer em responder aquele que oprime quem está debaixo dele. Por quê? Porque prova da sua piedade vai continuar no capítulo 3 de que o Senhor Deus ouve aquele que busca a paz e empenha-se por alcançá-la. É para esses que o Senhor tem aberto as suas súplicas. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, seus ouvidos estão abertos as suas súplicas. Daquele que busca a paz e empenha-se por alcançá-la. Então, se você é um encrenqueiro, é justo a Escritura dizer que o Senhor Deus não vai te ouvir porque você é um opressor de quem está debaixo de você. O que você quer que o seu Deus soberano te ouça e te atenda? É parecido com a parábola do credor incompassivo. Você não perdoa a merreca que te deviam e ainda quer que o grandioso rei continue perdoando as suas muitas faltas. Então, o texto fala da importância de nossa vida no lar refletir a vida com Deus. Bem, quero, para minha última parte, terminar com algumas aplicações. Aplicações que eu chamei de pastorais e vou falar de três coisas que eu acho que tem a ver com a ordem. Vivei a vida comum do lar. Três coisas que eu quero destacar aqui. A primeira delas, e ela é muito importante. Você tem que lembrar que o lar é o seu dever e deve ser o seu prazer. E se não é o seu prazer, tem coisa muito errada no caminho. Deixa eu falar do dever primeiro, depois eu falo do prazer. O dever é porque o único imperativo do texto, como a gente já falou, parece estranho, mas tem tudo a ver com o que a gente tem que fazer. O imperativo é viver a vida comum do lar. A ordem é de participação no lar, é de cuidar de pessoas, não é só de coisas não. A sua saída é assim, mulher, eu trabalho bastante, estou cuidando do lar, estou ralando aqui dois empregos, sabe que eu chego tarde, como se cuidar do lar fosse cuidar de coisas, antes do que cuidar de gente, você tem que aprender a cuidar de gente, querido, se você é comparado ao nosso pastor, que cuida das ovelhas, é porque você tem que proteger gente, prover para gente, cuidar do coração de gente, coisas são providas por gente que não teme o Senhor, gente que não teme o Senhor sabe dar essas coisas, entenda a importância de nós cuidarmos de pessoas, essa é uma responsabilidade do homem, na verdade, atenção, essa responsabilidade é primariamente sua, homem, às vezes a gente tem a impressão de cuidar dos filhos em casa, a esposa deu aquele sabão durante o dia, aí você fala, vai ouvir sua mãe, Tá bom, aí sai de peito empinado, que nem galo, como se tivesse cumprido a sua parte, esposa passou o dia ralando com os meninos e os moleques aprontando, eles chegam em casa, botam aquela panca de galo, falam uma frase e saem, resolveu o problema, você está pensando o que? Perceba a nossa negligência, a nossa omissão, um pecado super comum, a gente tem dificuldade de admitir, mas a gente foge de um monte de tarefa que elas pedem para nós ajudarmos, um monte, mostra o nosso jeito omisso, e essa omissão revela que muitas vezes, a gente acha que a nossa casa é como viver num hotel, reverendo alguns de podemos escrever um livro sobre família, ele fala assim, se você chega do trabalho cansado, quer curtir a televisão, botar o pé na mesinha de centro da sala, e depois vai dormir, você acha que você está num hotel, se essa é a sua participação no lar, então você está num hotel, você não está vivendo num lar, você não está cuidando de gente, você não está pastoreando o coração dos seus filhos, conversando sobre os ídolos que já têm invadido o coração deles, tentando ajudá-los a quebrar esses ídolos e a se voltarem para o Senhor, isso é papel primariamente seu, não é daquela abençoada com quem você casou para fazer o trabalho por você, é primariamente seu, entenda isso, mas esse dever, não precisa ser um dever carrancudo, se vida cristã é deleitosa, como o pastor Glennio falou antes para a gente, a vida comum do lar também tem que ser prazerosa, e veja porque se ela não for prazerosa, alguma coisa está muito errado, atenção, se o lar não é o seu maior deleite no final do dia, não é por causa do sofá que é macio, ou da TV por causa do futebol, é por causa das pessoas que lá estão, se o lar não é o seu maior deleite no final do dia, você ficou cativado pelas preocupações e pelos prazeres do meio do dia, isso significa que você é igual o povo no deserto, você perdeu de vista o alvo final, entendeu? Sabe quando você chega em casa e a cabeça está explodindo, tudo você consegue pensar naquilo que o seu patrão falou que está atravessado assim, você não consegue cuidar dos seus porque você só fica preso nas preocupações, ou talvez seja outra coisa, na promoção que veio, que beleza, vai dar pra gente curtir, umas férias melhores, perceba que quando Jesus fala da parábola do semeador, ele diz de semente que cai em solo, rochoso, esse não tem vigor pra crescer, e solo espinhoso, que cresce e depois é sufocado, e quando Jesus vai explicar, ele vai dizer que um é sufocado, um é morto pelos problemas da vida, e o outro é morto pelos prazeres da vida, olha que interessante, você pode ser pego, preso pelas preocupações da vida, ou pelos prazeres da vida, igualmente pecaminoso, igualmente pecaminoso, porque negligenciou o seu prazer, que era fazer a trajetória toda e voltar pro seu deleite, o lugar onde você ama as pessoas mais do que tudo, onde você quer cuidar, se doar e se oferecer pra que elas sejam santas, sem mácula e sem defeito, então o lar deve ser o seu prazer, o seu dever e o seu prazer, primeira aplicação, segunda aplicação, primeiro fazer, Pedro, depois de falar da vida comum do lar, no versículo 8, ele encerra as suas orientações sobre vida na família, ele fala assim, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, essa expressão, ela é central nesse verso, existem cinco qualificativos no versículo 8, e eles funcionam meio que de forma espelhada, o primeiro tem a ver com o quinto, o segundo tem a ver com o quarto, e o terceiro, que é o do meio, é o mais significativo, que é o amor de irmão, fraternalmente amigos, quando Pedro dá destaque a esse ponto do meio, ele está falando que uma das coisas que tem que ser mais comuns, e deve ser retrato de um casamento saudável, é que marido e mulher são amigos, amigos, quando fala vivei a vida comum do lar, o verbo vivei, literalmente significa façam um lar juntos, é a ideia de companheirismo, que é explicitado no versículo 8, fraternalmente amigos, então, eu queria que você entendesse que tem algo muito errado com o nosso jeito machista de querer curtir coisas só com um homem, de ter a noite só nossa, aí você vai à festa, é o seu momento de extravasar, que só tem homem aqui, aí parece assim que finalmente você foi libertado das amarras, olha a nossa cultura, em vez de ter prazer com aquela que deveria ser a sua melhor amiga, o exemplo mais próximo de amizade, a amizade é uma coisa que está na criação, quando Deus fez Adão dar aquela voltinha e olhar os animais, era pra ele perceber que não tinha ninguém que iria suprir essa necessidade que ele tem, de relacionar-se com alguém igual a ele, então Deus vai lá e cria a sua bela esposa, e lhe dá como companheira, essa linguagem é muito bela, e eu quero que você guarde isso, agora, dizer que a esposa tem que ser amiga, até um ímpio pode entender, a parte que ele não entende, isso aqui tem que ser, o evangelho tem que transformar a sua cabeça, é que a amizade cristã vai além das afinidades e da compatibilidade, porque que existem muitos divórcios, porque as pessoas disseram assim, não encaixou, elas estão pensando em amizade como sendo compatibilidade, minha esposa gosta de assistir futebol comigo, ela é parceira, você é tão egoísta, né cara, tão entender que o que deve unir vocês em amizade, não são necessariamente os mesmos gostos, casais ímpios se unem porque tem os mesmos gostos, a gente tem que se unir porque tem a mesma fé, é isso que me amarra a minha esposa, é isso que me amarra a minha esposa, isto é, os laços de união transcendem diferenças, ela pode ter vindo de um lar diferente do meu, de uma cultura diferente da minha, eu vou me adaptar e viver com ela amorosamente, ela também vai se adaptar e viver amorosamente comigo, porque a gente tem um laço que transcende só afinidades, então essa ideia de amizade é muito importante, eu quero que você guarde isso e cultive isso, tá, inclusive, olha só que bonito, na escritura, Cristo nos é apresentado como nosso amigo e como nosso amante, e não são ideias excludentes, é curioso que numa cultura corrompida, às vezes se olha para a mulher como sendo a nossa amante, eroticamente falando, né, mas não como nossa amiga, e essas características em Cristo revelam para a gente que um amor não exclui o outro, tá, a amizade matrimonial, ela é fundamental para corrigir uma série de pecados no casamento, vou dar dois exemplos extremos, a amizade matrimonial corrige casais empolgados, quando eu falo assim, casais empolgados, sabe aqueles casais que falam assim, casais muito bom, né, pastor, nossa, se eu soubesse, não tinha ficado solteiro tanto tempo, coisa boa, e aí ele está lá curtindo, está empolgado, e que bom, não é ruim ficar empolgado, mas empolgado normalmente é cego para enxergar como você tem que ser instrumento para o crescimento espiritual do outro, como o marido tem que ser instrumento do crescimento espiritual da esposa e vice-versa, então, a amizade matrimonial, ela corrige essa empolgação que não enxerga e não confronta pecados, eu estou usando dois verbos de propósito, enxerga e confronta, por quê? Porque enxergar muita gente enxerga, mas confrontar aí é outra história, você tem que ver quais fraquezas precisam ser corrigidas e amorosamente confrontá-las, essa é a parte mais difícil para nós homens, pastor, o senhor quer que eu arranje briga na minha casa, o senhor não vive com ela, pastor, sou eu que vivo, né, assim, dando a ideia de que, olha a nossa omissão de novo, como a gente é negligente em entender que o seu papel e o meu papel é participar da santificação dela, inclusive eu falei que a amizade matrimonial corrige casais empolgados, mas também corrige casais frustrados, porque uma das coisas mais gostosas é ver o crescimento da nossa esposa e ela vê o nosso crescimento, a transformação operada pelo Espírito de Deus, apreciar isso, dizer assim, mulher, estamos casados já há alguns anos, que gostoso ver você amadurecida, hoje você é uma mulher que eu amo mais e aprecio mais do que eu apreciava antes, Cristo está mais evidente em você mulher, eu espero que esteja em mim também, esse tem que ser o nosso desejo, o nosso prazer, porque o alvo do evangelho no casamento é a santificação do cônjuge, lembra que Cristo se doa pela igreja para que ela seja santificada, então veja a união conjugal à luz do evangelho, eu não estou aqui dando dicas sobre a lembra do aniversário de casamento, leva ela para jantar no restaurante bom, compra flores, nada disso, isso aí você ouve em programa de auditório, tá bom? Eu não estou aqui para falar dessas besteiras, elas não são ruins, só que elas não são evangélicas, entende? Elas não refletem o evangelho, quando eu falo pense em casamento à luz do evangelho é assim, se eu fui colocado na vida dessa mulher para que ela cresça mais parecida com a imagem de Cristo, então eu tenho que fazer o que eu não gosto, mas eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar o pecado dela e amorosamente levá-la aos pés da cruz, eu tenho que fazer isso, sou eu chamado para fazer isso, ai pastor, é tão difícil, exato, mas é bom, é santo, isso faz você crescer espiritualmente, entenda isso, última aplicação e eu encerro, a gente é chamado a viver a vida comum do lar com discernimento, aqui discernimento literalmente significa com conhecimento, já falei antes, já que casamento é um conflito de cosmovisões, gente que vem de um contexto de vida e enxerga a vida de um jeito e o outro enxerga a vida de outro, eu diria que uma das coisas que tem que ser desenvolvida no lar é o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã no lar, tá, a gente tem que aprender que como duas pessoas diferentes, pecadoras são unidas, o potencial para atrito é 100%, por isso a gente precisa de uma mudança de mente e marido, você precisa liderar essa mudança de mente, moldando também uma cosmovisão bíblica para o casamento cristão, duas coisas que eu ilustro sobre cosmovisão e encerro, a primeira é entender a complementaridade de funções, complementaridade de funções, hoje nós ouvimos aqui a importância da gente ser dependente, né, nós temos ouvido isso, a importância de nós sermos dependentes de Deus, existe um aspecto bonito no casamento que reflete a nossa vida com Deus, nós precisamos uns dos outros, o desejo independente é a evidência de pecado, quando em Gênesis 3,16 fala assim, o teu desejo será para o seu marido, significa que o desejo estava desordenado, ele estava independente, essa é a ideia e ele tinha que ser reordenado, cuidado com desejos independentes, o alvo da união é alinhar objetivos, pensar concordemente no Senhor, ainda que os serviços sejam diferentes, alcancem objetivos diferentes, ah pastor, ela é muito melhor do que eu para esse tipo de serviço, que bom, vai de acordo com os dons dela e você com outros, ok, mas sempre com o mesmo objetivo, com o mesmo alvo, isso tem que ser nutrido, vocês como casal tem que pensar assim, como é que nós participamos do crescimento do reino juntos, você me ajudando nisso marido e eu fazendo essa outra coisa, isso é complementaridade de funções, isso é uma cosmovisão cristã no lar em que a gente trabalha em prol do reino, pensa nas pessoas que você quer alcançar, como é que você marido vai fazer a sua parte naquela outra família que vocês querem alcançar e como é que a esposa vai fazer a parte dela nessa função de expandir o reino, por último, cultivar e guardar, se você quer desenvolver uma cosmovisão cristã no lar, lembre-se homem, que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar o jardim, isso aqui é a missão do marido, de edificar e encorajar a sua esposa diante de seus medos e fraquezas, ao mesmo tempo guardá-la do mal ao seu redor, perceba, cultivar é desenvolver, é promover as potencialidades da criação, e por outro lado guardar é proteger dos males que a cercam, tanto fora dela, quanto dentro dela, uma das coisas mais difíceis, mas mais gostosas de fazer no casamento é quando a gente reafirma o desejo que o outro exponha o meu pecado, se ela diz assim, marido, me ajuda, eu falho nisso, cara, se eu ouvir isso dela é porque ela quer ser crente, não despreze esse pedido, seja benção na vida dela, e diga o mesmo para ela, mulher, eu preciso do seu auxílio, eu quero refletir a Cristo, então a ideia é de nós sermos cultivarmos aquilo que há em nós e de protegermos dos males que nos cercam, eu creio que com isso Pedro já nos está dando muitas orientações preciosas, a gente pode ir mais longe, mas eu acho que isso é suficiente, eu quero orar, pedir que Deus abençoe vocês homens, para a gente ir na contramão de muitas tendências confusas da nossa sociedade, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, Senhor, nós estamos aqui certos de que há muita coisa para aprender, algumas delas nós já ouvimos antes, e eu louvo o teu nome, porque nós temos aprendido algumas dessas coisas em outros momentos, o Senhor tem nos ensinado por diversas formas, louvado seja o teu nome, porém, nós queremos que tua palavra nunca é em vão, ela sempre nos desperta para coisas que nós precisávamos ouvir de novo, ou precisávamos ser despertados a fazer, então, faz com que tua palavra frutifique, Senhor, na vida dos meus irmãos, são vários homens aqui que acompanharam suas esposas em alguns casos, outros que estão procurando uma esposa, e outros que não têm buscado o casamento, mas convivem com mulheres, e precisam se mostrar bênção na vida de mulheres, pedimos que em todos os casos, eles venham a imitar a bela masculinidade do teu filho na vida de mulheres, e sejam um instrumento de benção para o crescimento delas, para a glória do Senhor, em nome de Cristo, amém. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã, e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé, acesse o link que está na descrição e saiba mais.